Fala aí galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui de WS, né pessoal? Faz tanto tempo que não deu pra me gravar, gente. Eu tô questão do meu trabalho, a questão é que eu tô com o tempo muito corrido, chegando em casa bem tarde, então não tá dando pra me gravar, né pessoal? Peço desculpa pra vocês. Mas nós não vamos entrar em detalhes aqui porque o negócio é Halloween, mano, um dos maiores eventos do OSP Online. Já está no evento agora, 2019, vocês já devem ter visto. Se você não viu ainda, você vai ver aqui comigo, mas nós vamos entrar aqui nos detalhes principais desse daqui, né? Já começamos com aqui um palhaço, não sei o que que é, eu não olhei, não tenho spoiler, não fiz torre, não fiz nada ainda, não sei de nada, não sei nem o que que é esse cara aqui, né? Não sei nem como é que tá a imagem. Então vamos dar uma olhada na imagem do fórum agora, já estamos na versão 8.1.1, já atualizou mais ainda, né? Vamos ver aqui o fórum rapidinho, peraí. Então, gente, tá aí a imagem dele, né? Estamos vendo, tá ali o Sanhai sendo pisoteado por ele, né? Eu acho que ele é um joker, um palhaço, não sei. Comenta aí, gente, o que que é ele, se vocês já viram a história, né? Eu acho que esse ano não vai dar de eu fazer as histórias, gente, então vocês vão ver aí no canal do Rafone, eu acho que parece que ele tá contando as histórias aí, né? Ele tá soltando ali um poder verde, por isso que a luz tá verde aqui. Eu já tinha visto aqui as cores, né, desse Halloween. E aí, gente, tem uns castelos bonitos ali atrás, né, tal, tem umas paradas. Ele tem um cajado na mão, ele é um mago, não sei. Vamos descobrir o que que é essa história aí, não sei se eu vou gravar o vídeo também. Mas chega de papo, vamos entrar no jogo agora que eu quero ver como tá o evento, mano. Ainda não vi, eu tô tantos tempos sem logar no meu Druida. Só loguei aqui no meu Ranger pra ver se a minha conta tava tudo ok. De repente, né? Aê, hoje já tem promoção de vigor. Tenho três, três aqui, eu vendi, o que que eu tenho aqui? Ah, vendi, tô rico. Uhul! Fazer gold, né, pro evento. Tô sem nada aqui, mano. Pera aí, deixa eu colocar minhas habilidades aqui. Ah, tem uns bichinhos, né? Vamos colocar aqui um dos bichinhos aqui. Galera já tá logando aqui, fala aí, mano. Logou, aleluia, aleluia. Traje de Halloween. Qual traje de Halloween eu vou colocar aqui? Esse aqui tá bom? Ah, vou colocar aqui o Valdemar. Valdemar. Tamo de Valdemar. Fico mais gordo com esse traje. É normal. Beleza, vamos entrar aqui o Barker. Circo dos Horrores. Então é isso aí, gente. Bem-vindo ao Halloween 2019 de Orspia Online. Mesma música do ano passado, por enquanto, né? Tá, tudo bem. Olha só, é tipo, é, o otono, né? Tá, as plantazinhas aqui já do mês de otono. Eu acho que é, tem coisa a ver com fazenda, rancho, essas coisas assim, que é do personagem, né? Do México, do deserto, sei lá. Olha aqui, esse traje aqui, ó. Traje muito da hora, moleque. Esse traje desse cara. Usaria? Não. Mas é bacana. Aqui já tem o apresentador. Mestre dos trajes. Mercador dos trajes. É uma menina, era pra ser mercador. É pedido a menina. Vamos lá. Ó, tem o baú, né? Que você pode comprar. Olha só que maneiro. Eu vou comprar um baú desse aqui. Ele é recebido? É recebido, né? O que será que pode vir nesse baú? Comenta aí, gente. Eu não tenho, é, é, né? Ah, curindo um carmesim suficiente. Tá, os lobos, ok. Minotauro, ok. Ah, os caçadores, né? Ok. É caçadores? Como é o nome? É exterminador, né? Exterminador, ok. Mulher lobo, ok. Ah, os magos esqueletos, ok. Cartola, ok. Tá. Tá. Não tem traje novo de Curindum Carmesim, hein? Pô, aí, grinde. Qual é, Ian Grinde? Qual é, Ian Grinde? Não tem. Não tem traje novo, galera, do Curindum Carmesim. Talvez tenha no baú, né? Olha aqui, rapaz. O Samhain. É ele aqui, ó. Samhain. Ele tá aqui na cidade. Tá com medo. Tá cagando. Cadê aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Tá aqui a estátua. Vamos olhar aqui o mapa. Olha aí o mapa. Tem quest pra cá, quest pra lá. Caraca, é grande o bagulho. Vamos aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Mercador de artigos usados. Ah, tá. Depois nós vamos dar uma olhada aí. Negociante do circo. Ok. Sem nada. Ó, que da hora, mano. Parece um pouco do Pesadelo, né? Que foi do ano passado. Não, do ano passado foi do Gigante. Pesadelo foi em 2017. Depósito da Guild. Eu não tô em Guild. Certo. Isso aqui é... Isso aqui é quest. Quest. Caramba, tem muita quest, mano. Quest de PVP, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui no Mercador rapidão. Vai. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Armas. Cajados. Vamos dar uma olhada se já tem os cajados. Ó, cajado nível 30. Barato, hein? Só que é o de stun, né? PVP. Não sei se seria bom. Aí, beleza. Tá aqui, ó. Nível 30 o cajado. Olha aí, mano. Cajado nível 30. Tá barato, hein? Tá barato isso aí. Tá caro, não. Aqui tá mais barato ainda, né? É o de precisão, né? Mas a gente comprar o de recarga mesmo. Se o de 30 tá barato, isso aqui que tá barato mesmo. Galera que tá upando aí, manda ver. Caramba, tem 50 Mace aqui. Misericórdia. Mace mágica, né? Hum, pra paladino. E essa aqui? Olha aí. Ah, mas é pra paladino também. Por isso que ela tá barata. Essa aqui, qual é? Fortaleza do Sol. Ixi, tem gente usando. É mais 8 ainda. Fôlego. A de stun seria melhor, então? Pra... WD? Com certeza, né? Essa daqui, pra WD, seria boa. 26k. Ah, não tem crítico. Vamos dar uma olhada nos machados. Já tem machado nível 30? 40k? Ah, não tem crítico. Não tem penetração, né? Tem a precisão. Beleza, armaduras. Tem alguma coisa aqui? Vamos dar uma olhada aqui se já tem elmos. Já tem elmo nível 30. Olha aí, moleque. Precisão, né? Nível 28 é com o quê? Precisão também. Comprar pro mago. Bota, já tem? Ah... Não. Só nível 24. Com HP? Não. Com recarga de... De energia. Da hora. Ah, acessórios. Sim. Vamos olhar os acessórios. Acessórios que são os mais caros, né? Olha aí o anel. 90k, mano. Égua com dano mágico com esquiva? Rapaz. Acho que presta pra mago, né, gente? Será que esse anel presta pra mago? Comenta aí vocês aí. Cadê o de dano físico? Toma, moleque. Esses que são os caros, né? É... É... 222 mil. Levando em consideração que você tem que comprar dois. Bacana eu logar depois que eu já vejo todos os ítems, né? Aham. Sim. Já tenho todos os ítems. Toma, 27k, o nível 30, mano. Toma caramba de precisão. Caríssimo. Olha, esse aqui não tá tão caro. Também não tá tão caro o nível 30. Caraca, doido. E a capa, então? Deve ser a conta do cara o cara dá. 200 e essa capa aqui é boa pra guarda, né? Será? Não sei. Paladino também. Olha só. Hum, 60k. Interessante. E essa daqui com esquiva. Caraca, o mago fica com um monte de esquiva, doido. Fica da hora essa bagulha aí. Olha essa daqui. Oxi. Ah, tá. 11k. Quer dizer, tá... É... 111, né? Se fosse 11k, ia comprar agora. Essa daqui, ó. Pô. Recarga de habilidade. Padruída. Não sei. Pô. Recarga de habilidade, não. Recarga de mana. É isso, né, gente? Os trajes. Cadê? Vamos dar uma olhada aqui. Os trajes. Bacana que agora eu posso já mostrar os trajes, né? Feiticeira do voodoo. Né? Muito feio. Executor. Bacana. E tá barato, mano. É, barato entre aspas, né? Na verdade, nenhum traje é barato. Fogo. Ó, que da hora. Barato também. Vou comprar esses trajes pra nós sortear, galera. Comenta aí qual traje vocês querem que eu sorteie. Caramba, olhe o Conde. Conde não. Conde tá muito caro. Ai, mas comenta aí esse mesmo, gente. Olha o Álvaro. Olha, doido. O Álvaro. Álvaro, né? O Álvaro dá de eu sortear, gente. 56k. Ah, compra uns dois dele aí pra nós sortear. Vai ser da hora. E o Ernesto. Onde que pega esses trajes, mano? Os trajes tão pegando aonde? Na masmorra, é? Comenta aí, galera. Onde é que pega esses trajes aí? Tá, esse aqui é antigo. Assassino. Olha, mano. O Assassino tá barato. Eu quero comprar ele com o meu Cique. Vamos só olhar os customs aqui rapidinho. Ver se tem algum novo. Hum, tem esse aqui, ó. Ó, da hora, mano. Mete medo no cara, não mete? E é isso. Vamos dar uma olhada aqui na loja. Não olhei a loja ainda. Novos itens, tá? Tem o baúzinho. Tá aqui o baú do... Vem, né? É, como é? O baú normal, né? Que a gente sempre abre. Tá aqui o baú lendário. Que vem os trajes lendários. E vem as skins novas, né? É, não sei se eu... Eu me empolgaria com esses trajes, não. É, esse aqui é bom. Deixa eu ver esse. Também é bonito. Também é bacana. São bonitos os trajes, né? Mas não sei se vale a pena você comprar 10 desse aqui pra tentar tirar um traje desse. Não sei. Vamos ver se eu dou sorte. Eu tenho um baú. Já pensou, mano? Vem. Vem um traje. Vem. Tinta invisível. Ai, ai. Vamos dar uma olhada aqui agora. Ah, eu não posso olhar os eventos. Eu não tô em guild, né? Na verdade, eu posso. Vai começar em 9 minutos esse evento aqui. Travessuras do Barão, né? O primeiro evento você vai concluir, tá? Fazendo toda a Paracutaia aí. Não sei se eu vou fazer vídeo. Aumenta em 10% o tempo de força dos marcadores dos monstros. Aí ganha um baúzinho. O segundo buff reduz 3% do dano recebido pelo personagem de monstros. Diminuiu o dano pra você fazer TW, né? Tá aqui o baúzinho. O terceiro buff. Aumenta em 50% os pontos de defesa dos lacaios, tá? O quarto buff. Aumenta em 2% o paramento de atordoamento por 10 minutos. E o quarto. Qual é o que aumenta o dano? Este é maldoso. Agora serve para guerreiros corajosos. Enfraquecendo os inimigos e ajudando a sua batalha. A gente está disponível por 5 horas. Ah, tá. Quem faz isso aí pode fazer de graça. É isso, é? Sei lá. E o baúzinho. Salve aí pro OtalBlock. Que pediu aqui o bloco. Salve pro Gol do Gabigol. Salve pra toda a galera dos PMs aí, galera. Vamos pra cá. Pra cá tem outra cidade aqui. Falta os dos passeios ainda, né? Onde é que é os passeios, mano? Vamos ver aqui onde é que é os passeios. Não, aqui já é. Já pode... Ah, não. Caramba, olha essas criaturas aí, mano. Muito doido. Musiquinha nova. Maneira. Vamos gravar a musiquinha nova pra postar no Instagram. Cadê o... Ah, é ali que é os passeios. Bora lá. É aqui, ó. Parque de diversões. Olha, eu não queria entrar nesse parque, não, mano. Que dor. Aqui. Olha aqui as atrações. São as paradinhas aí, né? Aqui não tem nada. Vamos aqui pro outro lado. Só o nível 25 ao 32. 17 a 24. E o guardião do cemitério. E aqui, vamos ver. Aqui é outro lugar, mano. Eu saio, né? Cadê o... O de lembranças. Que compra por... Por esse daqui, por tique de passeio. Aí fica fora, né? Não fica dentro. Ah, tá aqui, ó. Mercador de lembranças. Vamos ver. Tem alguma coisa nova. Tá, tem esse traje aqui. 10 mil. Vudu, né? Ah... Esqui. Não tem nenhuma. Compraria esse aqui só pra sortear mesmo, né, galera? Porque pra me usar mesmo tá difícil. Hum, na verdade já tinha começado o primeiro evento já. Agora já tá no segundo evento. Mas então é isso, pessoal, né? Esse é o evento do Halloween 2019. Eu não vou mostrar muita coisa aqui. Que é mais pra gente se familiarizar mesmo aqui. Como é que tá sendo esse evento de hoje, né? Por isso que não tem tantos... É... Edição, assim, esse vídeo, né? Aí eu vou fazer, pessoal, os eventos. A torre, a masmorra, né? E os boys. Vou fazer, tá? Esses daí. O resto, as quests, eu não me comprometo. Porque eu tô com o tempo muito apertado, gente. Mas eu vou fazer sim pra vocês esses daí. E eu vou me preparar, me organizar pro Natal. Ser tudo bonitinho. Ter introdução. Ter a masmorra logo primeiro com memes. Ter tudo bacana, né, pessoal? Então, se inscreve no canal, segue aí, compartilha. Veja os outros vídeos do canal. Tem alguns outros vídeos bem maneiros aí no canal. Que vocês podem dar uma olhada, né, pessoal? Vocês não veem os vídeos que eu posto. Só veem os vídeos do WS. Mas não tem problema. Esse é assim mesmo. Talvez amanhã eu já esteja postando o da masmorra. Fica ligado, tá? Ou segunda-feira. O da masmorra. Vou gravar agora a masmorra aqui. Vou falar com a galera do Discord e do WhatsApp. Pra eles me ajudarem a fazer a masmorra aqui. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado por tudo aí. Aquele forte abraço, pessoal. Dê aquela força pro canal. E falou, galera. Fui!